O Departamento de Vigilância em Saúde investiga quatro surtos de Covid-19 em duas instituições de longa permanência de idosos aqui em Campinas. Uma das ocorrências notificadas é no Lar dos Velhinhos, as demais são em três endereços da Senior Vite. Os casos foram registrados entre julho e neste mês de agosto. A gente conversa agora sobre isso com Valéria de Almeida, infectologista do Devisa. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Boa tarde, é um prazer falar novamente com vocês. Doutora, a principal pergunta que chega até nós sobre esses casos é de que se esses idosos estavam vacinados. O que se tem de informação sobre isso? Então, Stephanie, todos os idosos das duas instituições estavam sim imunizados, eles tinham completado a vacinação. Isso não acaba fortalecendo, doutora, as teses negacionistas sobre a eficácia das vacinas? O que a senhora pode nos dizer sobre isso e também esclarecer para as pessoas a respeito disso? Então, Leandro, a gente tem que lembrar que não existe nenhuma vacina que produz 100% de eficácia a nenhuma infecção. Isso é para todas as vacinas com que a gente trabalha no calendário vacinal. Então, a gente sabe que muitas vacinas, a porcentagem de pessoas que se vacinam nem sempre é o total de pessoas que estão imunizadas. Isso a gente já sabe de longa data com todos os imunizantes que a gente utiliza, com todos os tipos de vacina. Então, quando a gente vê uma doença que tem uma taxa de ataque tão grande, que ela comete tantas pessoas, tantas pessoas se infectam. Aquelas pessoas para as quais não houve produção de anticorpo, elas se tornam uma população mais suscetível, mais vulnerável. E essas pessoas que acabam infectando e pegando essa doença. Esses acontecimentos, eles acendem um alerta sobre a possível necessidade de uma terceira dose da vacina? É, isso na verdade são os estudos que estão mostrando e avaliando qual que é a necessidade de uma terceira dose. É lógico que esse tipo de ocorrência, eles vão ajudar a corroborar ou não a indicação de uma outra dose de vacina, de uma terceira dose. Mas essas ocorrências, o que elas nos chamam um alerta na verdade? Que existe ainda muita gente que está acreditando que a vacina dá uma proteção de 100%. E a gente tem falado desde o começo, mas que nenhuma vacina protege 100%. Que é importante que continuem mantendo as orientações de distanciamento físico, social, fazer uso de máscaras e o uso do álcool gel. E quais medidas devem ser adotadas agora nessas casas de longa permanência? Os protocolos serão reforçados? O que foi feito e o que será feito a partir de agora? É, na verdade a gente, no primeiro momento que é feito, é uma testagem de todos os profissionais de saúde e todos os idosos que residem na casa para identificar casos de outras pessoas que possam estar infectadas, porém assintomáticos, né? E essas pessoas de imediato, elas são isoladas, todas juntas no mesmo quarto, todos os casos que são positivos, né? Para que não passe para outras pessoas. Além disso, é feito todo o reforço de todos os procedimentos padrões para evitar a transmissão de Covid. Ainda mais, né? Que muitas dessas casas, muitas pessoas são acamadas, né? Elas ficam, tomam banho no leito, né? Precisam que seja feito curativo. Então, são reforçados todos esses cuidados básicos em relação à proteção contra o Covid. Que é para que haja uma barreira física, né? Que as pessoas, que os funcionários, usem equipamento de proteção individual, né? E que sempre usem máscara e lavem as mãos ao contato físico com os pacientes. Além disso, outros protocolos que são reforçados, como por exemplo, a triagem ativa diária dos profissionais de saúde e os profissionais que trabalham nessas casas. Porque essas pessoas, os idosos, eles estão isolados, na verdade. E quem acaba levando o vírus para eles são as pessoas que estão do lado de fora. Então, é importantíssimo que os trabalhadores dessas casas nunca trabalhem sintomáticos. Porque se eles estiverem com sintoma trabalhando, eles podem passar Covid para esses idosos que, eventualmente, mesmo os vacinados, não tiveram uma produção adequada de anticorpos que protegeram eles. E como evitar que isso se repita ou que aconteça a partir de agora em outros locais? É, eu acho que é importante utilizar o surto que ocorreu nessas duas instituições de longa permanência, né? Como um alerta para todas as casas de repouso, né? Se atentarem se todos os protocolos estão sendo cumpridos rigorosamente, né? Os protocolos já são instituídos desde o início da pandemia. Todas as recomendações básicas para que não se tenha contaminação dentro das casas, uma vez que os idosos não saem. Então, geralmente, são profissionais de saúde que levam, né? Ou visitas sem entrar em contato físico também. A gente tem que lembrar que o Covid, ela é uma doença assintomática em alguns casos, né? Então, a pessoa é portadora do vírus e antes de manifestar os sintomas, ela pode estar transmitindo o vírus. E quem for sintomática, tem uma capacidade de transmitir muito maior, na verdade. E doutora, há alguma orientação para os familiares desses idosos, né? Não só desses idosos que, infelizmente, foram vítimas da doença nesses locais, né? Citados por nós, mas também de outros locais. Como vocês estão trabalhando nesse contato com os familiares? Então, o que a gente tem, a gente tem as orientações. A gente trabalha principalmente com as casas de repouso, né? Reiterando que eles têm que manter os protocolos locais, né? E o que a gente tem sempre dito, que apesar de estarem diminuindo o número de casos de Covid no geral, a gente não pode deixar de seguir as recomendações de protocolos sanitários. Que é manter o distanciamento físico, né? O isolamento das pessoas que estão com sintomas, né? Então, as pessoas têm que entender que se ela está sintomática, se ela está gripada, resfriada, o nariz está correndo, está escorrendo, ela pode estar com Covid. Então, ela não deve visitar um pai idoso, um avô idoso, né? Todas as mesmas recomendações continuam. É lógico que agora a probabilidade se torna muito menor, porque muitas pessoas vacinaram. Mas não quer dizer que não exista a chance, não é que o Covid vai desaparecer, né? A gente tem que lembrar que a vacina vai diminuir muitos casos, mas quem trabalha com isso sabe que é uma doença que continuará ainda nos próximos anos, né? Tendo muitos casos. Porque a gente tem as pessoas que não vacinam e as pessoas que têm o escape vacinal. Saindo um pouco, né, do tema dos surtos nesses locais, como a senhora mesmo falou, há pessoas que resistem e ainda não se vacinaram. A gente está agora já vacinando aqui em Campinas pessoas com 18 anos ou mais, mas ainda há adultos que preferiram, preferiram, né, não se imunizar. É grande o número de idosos que não se vacinaram contra a Covid aqui na cidade? O quanto isso é importante? Não, a gente teve uma cobertura muito boa da vacinação de idosos, né? Até porque havia uma comoção muito grande, né? Eventualmente, a gente acaba tendo um relato esporádico de um ou dois casos, no máximo, que os filhos não levaram para vacinar. E daí foi uma atitude dos filhos de não querer vacinar, mas às vezes você tem vizinhos que acabam levando esses idosos para vacinar. Então, a cobertura, ela está muito boa da vacinação, né? Mas a gente tem uma faixa etária adulta aí e adulto jovem que às vezes não procura mesmo a imunização. No geral, a gente está tendo boas coberturas nas faixas etárias. A gente teve uma boa adesão da vacina, até muito mais do que a gente esperava num certo momento que a gente achou que haveria mais recusa da imunização, né? Doutora, em outros momentos a gente conversou com secretários, enfim, com o próprio prefeito, né? Havia essa expectativa pela chegada dessas faixas etárias dos 18, dos mais jovens, 18 aos 24 agora, né? Um marco importante anunciado hoje por Campinas. E realmente, esse público está mais envolvido na questão das aglomerações, né? Das festas clandestinas. É importante também esse público vacinando agora justamente por isso, né, doutora? É, é importante que eles comecem a vacinar agora, né? Porque lembrando que dependendo da vacina que eles tomarem, eles têm que tomar a segunda dose após um mês ou três meses, né? Então, em alguns casos, eles vão estar só completamente imunizados só daqui a três meses. Então, existe também um fato que as pessoas têm uma falsa percepção que tomando uma dose de vacina, ela já pode dar uma relaxada. A gente percebe muito isso na prática. Então, esses jovens de 18 anos mais têm que saber que eles, com uma dose só de vacina, eles não estão protegidos 100%. Eles precisam tomar a segunda dose, né? Então, ainda não é o momento para as pessoas se exporem ao risco e saírem por aí, tendo o risco de se contaminar e levar essa doença para casa. Porque a gente nunca sabe se a pessoa que está em casa, se a imunidade dela, a resposta imunológica dela para a vacina, quanto que foi? E se foi de 90% ou não foi? O Devisa acompanha estudos sobre a possibilidade de aplicação de uma terceira dose. Como é esse acompanhamento diário dessas pesquisas que ainda acontecem? É, as pesquisas, elas estão bastante em fase inicial, porque elas têm que ser pesquisas que mostrem o custo-efetividade disso, né? Porque vocês imaginam a questão de revacinar todo mundo com uma terceira dose, o esforço hercúleo que é isso, né? Então, elas precisam ser bem definidas e avaliadas, porque talvez não sejam todos que precisem tomar uma terceira dose, né? Talvez sejam algumas faixas etárias, né? A gente tem conhecimento, a gente sabe que as faixas de extremo etário, né? Das faixas de muitos jovens e os muitos velhos, já classicamente, eles têm uma resposta imunológica a vacinas piores, né? Então, pode ser que, de repente, os estudos mostrem que vale a pena vacinar só algumas faixas etárias com terceira dose e outras não. E tem muitos estudos em andamento, né? Inclusive, agora no Brasil também já começou uma série de estudos que estão avaliando isso. Então, a gente precisa dos resultados do estudo para adotar esses resultados como uma política de saúde pública, né? Pela sua experiência profissional, mas acaba sendo algo também pessoal, doutor. Eu queria que a senhora relatasse para a gente como é acompanhar uma pandemia com esses estudos acontecendo, podemos dizer, em tempo real, né? As pessoas não estavam acostumadas a isso, né? Quando saiu uma vacina, era porque era um estudo extenso, de muitos anos, as pessoas logo de cara confiavam ali nas informações, mas ao longo da pandemia a gente viu várias informações sendo revistas, né? Variantes surgindo, é importante falar disso. É, eu acho que, na verdade, a pandemia, ela vai logo, logo, ela faz dois anos, né? E a gente está em constante evolução e aprendizagem dessa doença, né? A gente já suplantou alguns fatos, né? O fato da gente ter desenvolvido uma vacina tão precoce só foi possível porque a gente já tinha muito know-how no mundo, na ciência e na tecnologia, sobre produção de vacinas, né? Então, a gente transportou muitos conhecimentos adquiridos com doenças prévias para essa doença, né? E houve muito investimento, tanto em recursos financeiros, como de tecnologia também e de estudos, para tentar compreender melhor o vírus. E é lógico que o vírus, todos os vírus, eles têm uma dinâmica viral na população, né? Então, a gente já sabe como será a dinâmica viral de alguns vírus na população, então a gente fica no aguardo se vai seguir de um jeito ou se vai seguir de outro, né? A pandemia. Mas a gente tem observado que a gente tem aprendido muito, né? Tem sido uma grande experiência profissional, na verdade. E a tendência é que tenhamos novas vacinas, inclusive de novas farmacêuticas daqui em diante? Provavelmente sim, né? Porque é semelhante às vacinas que a gente tem, que foram evoluindo ao longo do tempo, né? A gente teve vacinas que iniciaram de um jeito, foram melhoradas para outro, para outra cepa de... A gente tem, por exemplo, vacinas bacterianas que davam, que eram contra uma bactéria específica, davam uma baixa imunidade, se produziu vacinas depois que tinham uma imunidade maior, se produziu vacinas contra aquelas bactérias que tinham maior agravamento de doença. Então, provavelmente, esse campo de vacina contra o Covid vai ser muito frequente daqui para frente, né? Porque o vírus, ele vai tentar sempre, de algum jeito, se tornar... Ele vai tentar escapar da vacina, né? Isso que o vírus tenta sempre. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando, tentando acertar para que o vírus não se torne... preponderante e que as nossas vacinas não façam efeito. Valéria de Almeida, infectologista do Devisa, muito obrigado por nos responder todas as questões, participar aqui do Estúdio CBN. Boa tarde, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, obrigado, Stephanie, foi um prazer falar com vocês. Bom trabalho, até mais. Obrigada.